Silvan Zaza Silvan H Silvan Zaza Silvan H E aí 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 A bola de balança, chegam os cremões no Pinto Sardal da Bala. E a bola de balança! Hélène lá, hélène lá! O que é isso aí? Se inscreva. 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 Eu já vi que é que é esse problema, eu não sei, eu não sei. Em, dois, três, está! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Desse разgar utilaru Você любa me respeite, diga kenntra pronta Dabanam ÃÊÊÊ ÊÊÊSÌPAS DEsto lastear para い thuque de virou Mano no telefone e isso pensou Corinthos e muito abraços está bem prazer O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ó pra DJ- transmissar PQ song PQ врем?! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Boa a gente. 100 de ovo. 200, 3, 300 de ovo. 400 de ovo. 500 de ovo. 7. Escolar e aí, Fandar. Nereso esse bando? 8. Olha, 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 olha. Estağfurullah. Olha, 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 olha. Bunca, olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 1, 2, 1, 3, start! I miss you! Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Se inscreva. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.